Música Surpreende o dado de que 41% das pessoas não estão nem um pouco aí para o consumo consciente, são completamente desapegadas? É um dado que surpreende, principalmente que a base da pesquisa é feita em cidades, nas áreas de regiões metropolitanas do país. E quando nós estamos falando de consumo consciente, nós estamos falando basicamente de duas visões importantes, bem-estar, qualidade de vida e bem-estar e sentido de coletividade. Então, isso sinaliza que 41% da população brasileira, dentro dessa amostra da pesquisa, eles mostram que as pessoas estão tendo um comportamento mais individualizado e mais dissociado dessa visão de bem-estar. e dá uma sensação de que você ignora o coletivo por seu bem-estar individual. Isso é na contramão do que nós estamos falando, de qualidade de vida, de estilo de vida, e daquilo que não só o planeta precisa, mas que todos nós precisamos para ter esse entendimento de qualidade de vida e de bem-estar. Então, surpreende, mas também surpreende a pesquisa, mostrando que os iniciantes que começam a sair desse grupo, tem uma amostra da população que direciona exatamente para mudar esse comportamento de pensar individualmente, pensar a curto prazo e para o comportamento de pensar a longo prazo, ou seja, entender a sua inserção no contexto social, que não é só o dia a dia, uma visão mais estratégica de longo prazo, de qualidade de vida e de coletividade. Quer dizer, é inacreditável que as pessoas possam sair de casa e não perceberem o vizinho, não perceberem o edifício que moram, não perceberem a rua que estão inseridos, não perceberem o bairro que estão inseridos. Então, se a gente quer falar de qualidade de vida, a gente tem que entender como é que isso está no nosso dia a dia e não sermos ilhas, como muitas vezes os estilos de vida, pelo menos a pesquisa sinaliza, estão apontando. Quer dizer, eu acho que o desafio é as pessoas se verem que para viverem melhor, elas precisam ter um sentido de coletividade e que é uma coisa básica de convivência do ser humano. Inícia, ser um consumidor consciente significa deixar de consumir, consumir menos? O que é ser um consumidor consciente? Essa é uma pergunta super legal sua também, porque consumir de forma consciente não é deixar de consumir, é consumir melhor, consumir com o olhar do seu bem-estar, um olhar de qualidade de vida, um olhar de que você tem uma relação com o ambiente que se liga a você e que você não consome pelo desperdício, você não consome pelo excesso, você consome pelo aquilo que você necessita com qualidade, exigindo cada vez mais que as cadeias produtivas tenham o menor impacto ambiental e entendendo como é que isso se traduz na sua qualidade de vida e na geração de riqueza para a sua sociedade. Então, ninguém está falando pare de consumir, nós estamos dizendo que você deve consumir de uma maneira mais consciente, de uma maneira melhor, com melhor qualidade e com essa leitura que você pode ter um desenvolvimento do país com crescimento econômico, inclusão social e com proteção de meio ambiente sem que você gere impactos negativos. Ao contrário, você pode fazer isso com impactos positivos. Então, essa mudança de percepção de que você pode fazer mais com menos, pode continuar gerando emprego, gerando riquezas e você pode consumir com mais qualidade. Então, é sempre o olhar do bem-estar e o olhar de que você consome aquilo que realmente você precisa e não aquilo que você vai desperdiçar. Ministra, e quais são as principais políticas públicas de incentivo ao consumo consciente hoje? Bom, nós estávamos falando aqui, hoje é o dia do consumidor consciente, é um dia que foi escolhido pelo Ministério do Meio Ambiente em 2009, numa parceria que nós temos com várias instituições públicas, privadas, não governamentais. O Ministério do Meio Ambiente trabalha internacionalmente dentro do Plano de Produção e Consumo Sustentável, Plano Nacional de Produção e Consumo Sustentável, ligado ao Acordo de Marrakech, das Nações Unidas, e trabalha nacionalmente com iniciativas como a Esplanada Sustentável, como a Agenda 3P, parcerias com o Instituto Acatu, no próprio desenvolvimento chamado Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, na Rio+, 20, que nós temos um conjunto de políticas direcionadas ao consumo consciente, à questão das campanhas de educação e de informação, cursos de formação à distância, capacitação para professores, para jovens, dentro da plataforma de comunicação e educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente, trabalhos dentro das escolas sustentáveis, junto com o Ministério da Educação, que você trabalha literalmente a formação não só do aluno, mas do professor, no ensino técnico. Há discussões dentro das políticas de clima, por exemplo, sobre a necessidade de você mudar os meios de produção, a desoneração de cadeias produtivas relacionadas à reciclagem, um decreto presencial que já trata disso, a própria iniciativa dos catadores, a política nacional de registro, os arranjos de logística reversa, quer dizer, você tem uma diversidade de leques, o cumprimento do protocolo de Montreal, que traz necessariamente a questão de banimento de gases e escolha de embalagens, etc., que você traz um consumo melhor e mais consciente, o próprio processo de descarte de embalagem e reaproveitamento, por exemplo, em relação ao agrotóxico, que é uma das políticas mais bem-sucedidas que o país tem, a questão de pneus, eu vou te citar e você vai ficar esgotado. Então, na realidade, eu acho que o grande desafio não é só ter política, é ter a capacidade de comunicar e de mobilizar e ter parcerias robustas, como nós temos com o Instituto Acatu, que nos auxilia nessa formulação e nesse passo adiante que nós precisamos dar de engajamento da sociedade brasileira e da sociedade global. Estamos fazendo isso com as Nações Unidas, com o programa de meio ambiente, o Brasil acabou de dar um milhão de dólares para promover essa agenda internacionalmente, mas mais do que isso, eu acho que traduzimos dentro do próprio Ministério, buscamos traduzir dentro do próprio Ministério, uma mudança dos nossos funcionários, esse comportamento, que é muito interessante como é que esse retorno vem com cobranças, querem cada vez mais, eu acho que dentro de usar a bicicleta, como muitos estão colocando bicicletário, fazendo uma reforma aqui no Ministério do Ambiente para isso, mas um prédio que é todo retrofitado, um prédio que tem, nós reduzimos nossos custos de manutenção graças a posturas mais sustentáveis em relação ao consumo de energia, consumo de água, a questão do próprio condomínio que nós administramos. Então, tem desafios no dia a dia do gestor público, esses desafios não são visíveis, que as pessoas não percebem, mas eles estão presentes na decisão de alocação de recursos, por exemplo, para manutenção do prédio. Então, é um conjunto de iniciativas, mas o que eu acho mais interessante é apostar que isso seja visível, não pelos feitos, mas pela necessidade de mudança de comportamento e de engajamento de cada um de nós, naquilo que o nosso comportamento faz a diferença. Eu não preciso de ninguém, não preciso de ministro, de presidente, de congresso, eu preciso de mim para fazer essa mudança e daqueles que me cercam no sentido do coletivo. Acho que essa é a grande mensagem de um dia de consumo consciente e que não estamos falando de biodesagradáveis nem de ecstéricos, estamos falando de gente que está disputando o bem-estar e a qualidade de vida. É isso que nós estamos falando, estilo de vida com bem-estar. Eu acho que aí ninguém é contra isso, pelo contrário. Ministro, eu preciso te fazer uma pergunta sobre o desmatamento. Curiosa. Saíram algumas questões na mídia dizendo que houve aumento, eu sei que não teve nenhum dado oficial do INPE recente, mas o ministério acompanha essa questão, até uma matéria na exame relacionou isso com a questão da seca, do problema de escassez de água relacionado ao aumento no desmatamento. Queria que você comentasse. Bom, desmatamento a gente mede pelo PRODES, a taxa PRODES não foi divulgada. Então, nós temos frentes de fiscalização, toda a fiscalização está em campo, e os dados que eu tenho é que você tem uma seca, assim, diferenciada no país, e isso, em algumas situações, por exemplo, as queimadas estão acontecendo, leva a degradação, não ao desmatamento. Então, tem que ter esse olhar mais cristo. Estamos com os focos de queimadas, não está acontecendo tão intensamente na Amazônia, está acontecendo mais no Sudeste. Eu estou com quatro estados em estado de alerta, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, e aqui, como é que fala? Goiás, em alguns pontos, mas, perdão, São Paulo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, com os parques. Eu estou olhando os parques, eu tenho estado de alerta, eu estou vendo o mapa, eu vou imaginar o mapa que eu recebi hoje. E a sinalização é que você está tendo queimada, mas o desmatamento nós estamos trabalhando, quer dizer, nós prendemos a maior quadrilha desmatadores no Pará, em agosto, e vêm novas operações com novas prisões. Isso eu posso adiantar para vocês, não digo aonde, por causa de questão reservada, mas nós estamos desmontando outros arranjos associados ao desmatamento ilegal na Amazônia. Então, nos próximos 10 dias, 20 dias aí, nós teremos novidades, e isso está coibindo, vem exatamente com a questão de acabar com o desmatamento ilegal. O Cadastro Ambiental Rural está sendo implantado, isso também está contribuindo para você enxergar o que está acontecendo. O sistema tem capacidade de separar o que foi desmatado até 2008, o que foi desmatado pós-2008. Então, nós sabemos no Cadastro quem desmatou em 2009, 2010, 2011. Então, se omitir ou mentir, o sistema tem como pegar. Isso ajuda. E dentro da moratória da SOG, nós devemos anunciar coisas novas, na próxima semana, nos próximos 10 dias. Então, os dados de alerta, o IBAMA está trabalhando com outras ferramentas para a questão da fiscalização, além do DTE, isso é a questão do IBAMA internamente, eles que estão trabalhando com esses dados, só posso dizer para vocês, nós estamos sofisticando os instrumentos de monitoramento e de antecipação ao combate ao desmatamento. Isso deve ser anunciado brevemente, não só com o Ministério da Ciência e Tecnologia, mas também dentro do próprio IBAMA, com os novos sistemas de controle. Hoje eu estou usando imagens de landsat, tem novas ferramentas que o IBAMA está usando, mas nós estamos controlando a divulgação disso, de como é que faz, etc., porque tem indicações, segundo o pessoal da inteligência, que o próprio crime organizado hoje do desmatamento legal usa as imagens nossas para poder antecipar o crime. Então, tem uma disputa aí, segundo foi informado pelo IBAMA, e eles estão em campo com toda a equipe. Você pode dizer o seguinte, acho que é o maior contingente que eu já coloquei combatendo o desmatamento, em parceria com outras instituições. Então, agora tem queimada pela seca, e nós temos que fazer um enfrentamento, estou com os brigadistas todos em campo. Acabei de, antes de vir para cá, deslocando mais uma equipe de Brasília para o Rio de Janeiro, para combater o fogo lá no Parque Nacional da Serra dos Órgãos. Nós deslocamos ontem o coordenador de emergência do Instituto Chico Mendes, coordenador nacional para o Rio de Janeiro. Tem uma equipe enorme dedicada ao Parque do Cipó, São Paulo, tem informação que está mais sob controle, a Cantareira, e o Espírito Santo é mais localizado. Mas, mesmo assim, as equipes estão em campo. Legenda Adriana Zanotto